Amor, tu és o meu Senhor, meu Pai Santo, és o meu Senhor, Põe o poder aos teus filhos, amém. Amor, tu és o meu Senhor, meu Pai Santo, és o meu Senhor, Põe o poder aos teus filhos, amém. Amor, tu és o meu Senhor, meu Pai Santo, és o meu Senhor, Meu Pai Santo, és o meu Senhor, meu Pai Santo, Amém. 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 Amém.